Lucas Paquetá já está treinando com a seleção brasileira nos Estados Unidos e eu até concordo com a justificativa da CBS, a FIFA e a opinião pública de que ele não pode ser cortado agora porque pode dar a conotação de um pré-julgamento. Lucas Paquetá está indiciado na Inglaterra na participação desonesta e incomum de manipulação de jogos e apostas. A verdade é a seguinte, apesar de eu concordar que ele precisa ser julgado até a última instância e isso não aconteceu, o problema é saber se ainda terá gente com confiança que ele não poderá aprontar alguma coisa jogando pela seleção e pelo seu clube. Aliás, o Manchester City queria contratá-lo e parece que brecou a negociação.